Bom, primeiramente, gente, que Deus abençoe a sua vida, é um prazer estar aqui hoje respondendo essa pergunta, que é uma pergunta, assim, pra mim, veio de Deus, porque eu preciso realmente contar como eu recebi essa música. Você vê essa música do André Lima, é um grande compositor, um amigo, no tempo eu não era amiga do André, não o conhecia, né, o André me procurava muito, através de outras pessoas, não sabia como chegar até a mim, e quando foi um dia, alguém me apresentou, o André, e ali ele falou pra mim, eu tenho uma música que você vai gostar muito, eu falei, é André, tá bom, e ele me deu essa música, e engraçado que eu não conhecia a história do André, eu não conhecia, eu olhei pra ele e senti que ele ainda não era cristão, só que eu não perguntei, porque se veio uma música tão bonita, na vida de uma pessoa, Deus ele dá pra quem ele quer, né, e ninguém pode interferir nisso. E depois, com o tempo, eu fui saber que o André fez essa música drogado, ele era viciado. Gente, por isso que eu falo, nós não devemos julgar ninguém, né, às vezes a gente julga tanto o ser humano, a gente aponta o ser humano, a gente fala assim, aquele ali é isso, aquele ali é aquilo, aquele ali, não pode, sabe por quê? Porque através daquela pessoa que estava drogada, Deus tirou muita gente da lama, e hoje ele é pastor. Então, quando ele me deu a música, no momento eu não sabia, quando eu estava gravando, eu fiquei sabendo o testemunho dele, mas eu não tive nem um pouco de, sabe, eu não julguei, nem um momento a vida do André. E eu falei, Deus vai me usar pra salvar esse menino. E quando ele me viu cantando, ele se rendeu aos pés, e hoje ele está na presença de Deus. E essa música, gente, onde eu chego, todo mundo pede, eu chego em lugares que as pessoas contam um testemunho, e tenho também um testemunho muito grande, é quando eu fiz o meu DVD, que é um DVD ao vivo, que inclusive até grito, André, Deus está contigo. Com certeza Deus não é culpado, não André, como antes. Quando eu grito, falo sobre, faço essa exclamação, né, e de repente, eu não sabia nem o porquê eu estava falando aquilo. No momento saiu. Eu sei que eu estava falando pro André, só que assim, saiu. Eu poderia falar de outros compositores, mas foi pro André. E olha, depois eu ouvi o testemunho de um rapaz que estava indo para se suicidar, e ele falou, hoje eu vou acabar com a minha vida, vou entrar, passar por baixo de um carro, vou me circular de uma ponte. E ele passou, quando ele chegou, perto de uma casa estava tocando essa música. E no momento falou, André, Deus está contigo, ele, quem lhe tomou meu nome? E ele voltou, bateu no portão dessa moça e falou, alguém lhe tomou meu nome aí? Não, é a música, é o DVD. Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu ia me suicidar, mas algo me trouxe pra cá. E a moça orou por ele, e aceitou Jesus, e Deus o libertou. Então, essa música, ela tem feito parte da vida de muitas pessoas, primeiramente libertou o compositor dela. É por isso que a gente não pode ganhar, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho muito amor às aulas, e tenho muito amor às aulas, e tenho muito amor a quem está no vício, nas drogas, em qualquer tipo de vício, né? Eu tenho muito amor. E foi assim que eu gravei Deus está contigo, e é uma história linda, que graças a Deus, depois eu gravei outras músicas também, do André Lima, e hoje nós somos muito amigos. E assim, hoje o André, ele também a cantou, louva Jesus, é um paixão lá, gente, não tem, pra mim não tem essa explicação do que Deus faz através de um livro. E ó, Deus ainda não te esqueceu, hoje mesmo, hoje mesmo vai te levantar, ah, meu Deus, você vai, tá? Isso é o texto muito interessante. Beijo, é um prazer.